Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje, para completar, completar não, mas para continuar a nossa assada bananeira, trouxe aqui a Virginia. Vamos ver se eu sei. Muffins? Muffins. De banana. De banana. De banana. Com essa cobertura aqui, vou chegar bem pertinho para mostrar para vocês. Está vendo? Está dando para ver? Uhum. Crocante. Deixa eu pegar aqui uma palma. Dá para ver? Com cobertura crocante, porque o muffin é o mesmo? Não, tem umas diferenças, mas a gente enfeita ele e aí fica o outro, não é? Oh, essa é a ideia. A ideia aqui é essa. A gente maquia e o que era? Um muffin. Virou um super muffin. Assiste a receita. Vamos fazer o nosso muffin de banana com cobertura crocante. Antes de mais nada, eu vou dar uma dica para a banana. Se você tiver banana e você quer muito fazer o seu muffin, mas você não está com aquela banana bem madurinha, o que você tem que fazer? Coloca ela em uma forma, leva no forno até ela ficar pretinha assim. Que aí ela vai concentrar bem o açúcar e não vai ficar sem gosto, porque a banana meio verde não tem muito gosto. Você assa ela, deixa esfriar bem, coloca na geladeira. Eu coloco na geladeira, 30 minutinhos e pronto. Aí dá para usar. Aí ela vai ficar docinha, como tem que ser, como a gente quer. E aí você usa a banana que está verde. A ideia é usar a banana bem madura, mas às vezes a gente tem vontade de quê? De comer quando não tem banana madurinha. A gente resolveu esse problema agora. Colocamos aqui a banana. Aqui já tem o ovo e o óleo junto. Por quê? Porque eu quis economizar um potinho, porque eu decorava todos esses potinhos, né? A gente já economiza, né? Ó, misturando com o garfo mesmo. Baunilha. Açúcar. O muffin, ele não pode ser muito mexido. Para ele ter que ficar grumoso, assim, a massa, sabe? Para ele ficar com aquela textura gostosa. Porque senão, se você mexe muito, desenvolve o glúten e não é isso que a gente quer. Farinha. E aí fica uma massa firme mesmo. Até porque a gente está usando um açúcar minerário. E quanto mais madurar a banana, melhor. Aqui ó. Porque ela vai ficar mais líquida também. Aí aqui a gente adiciona fermento e bicarbonato. Mistura bem, bem, bem. Mas não para ficar liso. Tá pronta a nossa massa. Aqui é a cobertura. Nessa cobertura, a gente tem açúcar, farinha, canela aqui. Um pouco de castanha e uma colher de manteiga fria, tá? Porque a gente quer fazer aqui uma farofa. Se a manteiga estiver derretida, não vai virar uma farofa. mistura tudo, incorpora tudo. E é assim que tem que ficar. mistura, ó. Nesse ponto. Agora a gente vai pegar nossas forminhas. Coloquei aqui dentro, forminha de papel. Mas se você não tiver, é só montar a sua forminha. Mas facilita bastante. A forminha de papel. Porque depois você não tem que lavar, né? A gente coloca mais ou menos 3 quartos da forma. Rende uns 5 ou 6, tá? Aí você pode dobrar a receita, né? E a gente vai colocar a cobertura. Pode colocar com a mão, com a colher, você que sabe. Aí tem que ser uma camada generosa, né? Que a gente quer com muita cobertura crocante. Deliciosa. Claro que você divide direito, né? Faça que nem eu. Põe um quilo numa. E cem gramas na outra. Ai, ai. Não, mas deu certo. Aí agora a gente vai levar pra assar. E volta pra experimentar essa coisinha gostosa. Vê como é facinho de fazer, né? E essa dica da banana assadinha. Que as vezes você tem banana. É assim. Comigo pelo menos acontece assim. Eu tenho banana. E ela tá lá. Tá linda, formosa. Aí as vezes ela passa do ponto. E aí eu tenho que usar correndo. Mas as vezes eu quero comer um novo fio, um bolo de banana, alguma coisa. E a banana tá meio verde. Só que meio verde ela não dá aquela doçura toda e aquele sabor todo pro bolo. Então você faz essa dica aí que eu ensinei. Coloca no forno. Deixa uns 20, 30 minutos. No forno elétrico eu deixo 20 minutos. Você tira do forno. Deixa esfriar. Você pode até colocar na geladeira. E aí ela vai ficar madurinha, docinha, perfeita pra você fazer a sua receita. Quando nós vamos experimentar é que eu não assinei. É, porque nem eu não sabia disso não. E olha que ela veio comigo e não sabia disso, hein? Dicas que eu tô passando pra vocês. Sou essa pessoa. Estudo. Estudo muito. Estudar eu não digo, né? Porque a gente não é aquela pessoa estudiosa, né? É, mas a gente é estudiosa. A gente estuda tudo o que a gente quer. É. Mas ver vídeo de comida. Então, estuda o que a gente quer. Você não tá entendendo. Eu vejo muito. E olha como ele fica úmido. Deu pra ver? Ele fica assim. Bem úmido. Bem cheiroso. Deu vídeo chinês. Coreano. Italiano. Nossa. Eu vejo tudo. Americano. Vejo tudo. Vou pegando as dicas. Essa dica da banana eu peguei num site americano. Então. Tá vendo? Como a gente estuda? Hum. Pode não parecer, mas a gente estuda. Hum. A sua casquinha dá a diferença, hein? Hum. Ele fica muito bom e a casca é muito gostosa. Ele fica úmido, né? Hum. Se você tá comercializando bula, essa receita é excelente. Nossa. É muito boa. E também, pra congelar, embala. Coloca no recipiente hermético, bem fechadinho, pra não entrar. Porque muita gente tem problema pra congelar as coisas. Por quê? Deixa no ar do freezer. E o ar do freezer é quente. É. Seca. E ele resseca os alimentos. Você colocar tudo bem embaladinho, tudo bem fechadinho. Porque aí o alimento não vai ser atingido por esse ar seco. Deviu, né? Outra dica. Outra dica. Pra que você não sabia. E eu não sabia faz tempo. Mas, às vezes, a gente faz, faz e não fala, né? E as pessoas não sabem. É. A pessoa já sabia faz tempo. Então, tudo que vai no freezer tem que ser muito bem embaladinho, pra não ter perigo. Deve ficar ressecado. Porque muita gente não gosta de freezer. Eu uso freezer muito, pra facilitar muito a minha vida. Mas, porque eu sei fazer. As coisas guardo direitinho. Então, ele fica como se eu tivesse acabado de fazer, assim. Pão. Pão, quando eu faço, congelo. Eu tiro do freezer e a gente come como se tivesse acabado de fazer. Então, vale muito a pena fazer. Esses bolinhos. Esse bolinho desse tamanho no mercado, quanto tá saindo? Passa a mínima e deve ser que a gente nunca compra. Não, mas a gente olha. Não, mas sabe que desses bolinhos eu nunca nem olho. A única vez que eu fui olhar, porque eu fui comprar. Porque eu acho que tá uns oito reais, não é? Eu não sei. Não faça a mínima. Porque a coisa subiu. É. Se você sabe o preço desse bolinho, escreve aqui nos comentários. Aquele Ana Maria, vem dois. Aquele lá, na última vez que eu vi, tava três reais, eu acho. Pois é Ana Maria. É pequenininho. Sim. Não é desse tamanho. E outra. Porque se a pessoa for comercializar, ela tem uma noção de preço. É o que eu não sei mesmo. Se nem eu. Não faço a mínima ideia. Mas fica muito bom, viu? É caseiro, né gente? Não é uma coisa que a gente larga escala. Então, tem um preço, tem um valor agregado em cima disso. Então, fica muito bom. Essa casquinha? Faz. Faz com a casquinha. Só o meu afim é bom. Mas a casquinha é top. Se a pessoa gostou desse vídeo, faz o que? Quase as dicas maravilhosas. É. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais. Compartilha com os seus amigos. E ativa o sininho. Pra receber sempre as notificações de vídeo novo. Todo domingo. 2 da tarde. Então é isso. Beijo. Tchau, tchau.